Este final de semana tivemos outros boletins de ocorrências, você destaca o que agora? Ana, vou destacar uma tentativa de homicídio. Rapaz de 23 anos, sem passagem na polícia, acabou indo comemorar o aniversário de um colega de serviço, tomou todas, a hora que chegou em casa discutiu com a esposa, acabou partindo para a violência doméstica. O cunhado de 28 anos, irmão da mulher da vítima, foi tentar apartar a briga, acabou levando uma facada no ombro, o tendel ficou sem controle, a polícia militar foi chamada à força tática, acabou prendendo este homem de 23 anos em flagrante por tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa e também por violência doméstica. Conversei com os familiares desse rapaz na delegacia, que disse que até então ele era uma pessoa sem problema algum, sem nervosismo, sem violência doméstica, trabalhador, inclusive os patrões dele estavam lá também acompanhando, mas que após ingerir bebidas alcoólicas durante o aniversário de um dos colegas de trabalho, ele chegou em casa totalmente virado, nervoso, alterado, acabou discutindo com a esposa, tentou esganar a esposa, o cunhado foi intervir, acabou partindo aí para a briga também e levando uma facada no ombro. Essa vítima de 28 anos, Ana, que levou a facada, foi levada por familiares até o hospital auxiliar, hospital auxiliadora, aonde recebeu uma cirurgia no ombro para fazer a correção dos ligamentos e segue em observação. Não corre risco de morte e o autor dessa tentativa de homicídio acabou autuado em flagrante, passou por audiência de custódia e foi levado para o presídio de segurança média. Ana?